E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone. Pessoal, no vídeo de hoje, quero trazer para vocês como está atualizações de mais um trecho aqui das obras do Rodoanel Mário Covas Trecho Norte. Vamos começando o vídeo aqui deste ponto, que já está me dando uma vontade de passar aqui embaixo. E aí, pessoal, vamos passar aqui embaixo? Vamos começar o vídeo já com emoção aqui. Meu Deus, esse drone não é feito para fazer essas coisas. Vamos lá. Por minha conta em risco, vamos baixando ele aqui. Se passa um carro, tem que passar um drone, né? É que o drone não é feito, esse drone não é feito para fazer esse tipo de voo. Mas vamos lá. Espero que não tenha nenhuma interferência. Opa, está subindo aqui. Vamos baixando o stick. Um monte de pomba, meu Deus do céu. Misericórdia, um monte de pomba entrou na frente. Meu Deus, vamos levantar esse drone? Porque esse drone não é feito para fazer voo FPV, não, pessoal. Nós estamos com o tanque de guerra dos ares, FIMI X8 SE 2020. É, vamos levantar o drone e colocar ele aqui, ó, na altura que ele foi feito para voar. Né, esse drone, por ser mais robusto, ele necessita aí de mais espaço para voar, né? É diferente do Mini 3, que nós temos também aqui no canal, que é um drone bem menor, 249 gramas, pequenininho. Consegue passar ali tranquilamente. Mas o FIMI X8 não tem essa estabilidade que o DJI tem, né, pessoal? Bom, passando esse sufoco aí, esse susto, coração batendo forte, controle quase caiu da mão aqui. E nós vamos para mais um trecho aqui do Rodonel, Mário Covas, trecho norte, tá bom, pessoal? Vou levantar o drone aqui para trazer uma imagem mais panorâmica. Valeu o like aí, não valeu não? Dê o like aí, pessoal. Só essa aventura aí valeu o like aqui. Começamos diferente o voo de hoje, hein? Vamos lá, dê uma paradinha aqui para respirar, mas nós vamos seguindo. Imagina ter que sair correndo. Entrar nesse Rodonel para recuperar o drone não dá certo não, né, pessoal? Bom, para situar vocês aí, pessoal, nós estamos aqui sobrevoando mais um trecho aqui de Guarulhos, tá bom? Aqui do Rodonel, passando aqui por Guarulhos, tá? Do lado esquerdo aqui, nós estamos vendo aí essas comunidades, essas casas aí. Então, aqui é constituído como o Parque Santos Dumont, tá? Do lado esquerdo. Um pouquinho mais para frente ali, Jardim Bananal. E mais adiante lá, na direção do túnel ali, naquela região para o lado esquerdo, nós vamos também encontrar ali o Parque Primavera. Beleza, pessoal? Só para situar vocês aí o lugar onde nós estamos fazendo esse voo. E nós estamos observando que aqui está bem mais tranquilo, né? Por conta daquele outro vídeo que nós subimos aí no canal, há dois vídeos atrás, acho que há dois vídeos atrás aí. Se dá uma olhadinha aí, busca aí no histórico aí do canal. Nós temos um vídeo recente aí que nós fizemos a outra parte, né, pessoal? Sentido Dutra. Aqui nós estamos indo sentido Fernão Dias, tá bom? Vamos levantando o drone mais aqui. Nós estamos vendo aí, né? Esse viaduto aí, pessoal. Olha o tamanho dessa estrutura. Olha o tamanho desta obra aqui, desse trecho. É de impressionar, né, pessoal? Imagina o quanto de dinheiro investido para realizar uma obra como essa. Eu estou falando somente desse trecho aqui. E lembrando a vocês que o IPT, né, o Instituto Responsável, que fez os levantamentos, descobriram aí mais de 1.200 pontos críticos que chamaram a atenção que precisam aí ser averiguada, como pilastra torta, infiltração, né? Tem até comentários aí que alguns viadutos deverão, poderão, né, ser implodidos, né, demolidos para depois fazer novamente porque estão desalinhados. Enfim, nós vamos acompanhando, né, o desenrolar desta obra aqui para vocês no canal Navarro Hobby Drone. Tá certo, pessoal? Vamos já chegando aqui pertinho do túnel. Nós estamos vendo dois carros saindo ali. Pessoal, não inaugurou não, viu? Não inaugurou não. Esse carro aí, esses carros aí, com certeza, é da concessionária que estão responsáveis, né? A Via Ápia. Provavelmente, não tenho certeza, porque estamos aí numa altura considerável, mas certamente deve ser da Via Ápia, esses carros aí da concessionária que está responsável de retomar essas obras aqui nesse trecho norte. Pessoal, voltamos com o drone agora, sentido Arujá, sentido Rodovia Dutra, lá os carros indo para lá, tá vendo? Aquele sentido agora, pessoal, esse sentido aqui é sentido Arujá, Rodovia Presidente Dutra, tá bom? Quando nós estávamos vindo, claro, né, estávamos vindo em direção a Fernão Dias, a Rodovia Fernão Dias. Vamos regressando aqui para sentido Dutra, né, Arujá, esse sentido agora. Nós não estamos vendo nenhum maquinário, não estamos vendo nenhum funcionário trabalhando aqui, a não ser esses que estão passando, né, com esses carros aí, mas equipamentos, maquinários, não estamos observando nesse trecho, não, pessoal. Lembrando que eles estão focados, né, ali na região, ali da divisa entre Arujá e Guarulhos, e tem vídeo aí no canal, pessoal, tem um vídeo aí no canal que nós fizemos, nós cobrimos aí aquele trecho lá, bastante máquinas operando, bastante funcionários ali envolvidos na obra, lembrando mais uma vez que o prazo para entrega desse trecho completo, da Dutra até a Fernão Dias, é para 2025, pessoal. Lembrando que essas obras foram retomadas dia 25 de abril, né, foram retomadas, estava prevista para ser retomada somente em setembro deste ano, mas eles anteciparam e já estão aí, já envolvidos aí nesse projeto com a Via Ápia, né, a Via Ápia está responsável em entregar esse trecho norte tão importante, e olha quantas casas aqui embaixo, pessoal. Pessoal, já vamos terminar o vídeo, já vamos terminar o voo, um vídeozinho rápido, mais para vocês entenderem aí que esse trecho aqui não está tendo nenhuma movimentação aí com obras nem revitalização de asfalto, nem nada, né, pelo menos por enquanto, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.